Como criar o seu personagem Funko Pop Atrend do momento? E pra fazer esse procedimento é bem simples. A primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar o seu navegador, que dá pra fazer pelo celular. Já tem um vídeo ensinando aqui como fazer pelo computador. Depois disso, você vai no Google e digita Bing Create Image, né? O criador de imagem do Bing, com a inteligência artificial. Eu já tô na tela, você precisa logar com a sua conta da Microsoft. Como eu já tenho o prompt aqui, eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Primeiramente, eu vou pegar o prompt. Depois que você acessou o Bing, vai aparecer essa informação. Deseja ver como o criador de imagens funciona? Então, você vai colocar o seu prompt aqui dentro dessa parte que tá em branco, beleza? Então, eu vou colar aqui o prompt. Eu coloquei só um exemplo dessa forma. Um homem chamado... Você vai colocar seu nome, o seu estilo, com roupa de basquete segurando uma bola de basquete. O boneco Funko Pop deve estar em pé ao lado da sua caixa, com o logo e o nome da pessoa. Vou deixar aqui na descrição pra vocês frisar aqui o prompt na descrição. Então, beleza. Depois disso que você fez seu prompt tudo certinho com o seu personagem, você vai clicar no botão criar. Demora um pouquinho ali até ele criar o prompt. Lembrando que a Microsoft vai disponibilizar 15 de energia. Como eu tenho 13, eu já tava fazendo o teste. Então, por isso que vocês estão vendo aqui do lado direito, disponibilizado 13 de energia. Então, vocês podem ver que é bem... Até que foi rápido aqui. Eu vou abrir a primeira foto. Vocês podem dar uma olhada que ele criou a nossa primeira imagem nesse estilo aqui. Ficou bem bacana. Vou aproximar a próxima imagem. Ficou dessa forma. Terceira imagem. Ficou bem estiloso. E a quarta imagem ficou dessa forma. Vocês podem ver que o personagem vai mudando de acordo com o estilo da roupa, né? Aqui tá laranja e aqui na parte que tá branco também, conforme tá o tênis, o estilo da bola. Bem interessante. Ó, bem bacana. Pra salvar essas imagens aqui do Fuku Pop, é simples, tá, galera? Vocês vão clicar nesses três pontinhos aqui do lado direito. Vai clicar no botão baixar. Lembrando que eu tô utilizando o Mozilla, mas vocês podem utilizar o Chrome ou o Edge aí no seu celular. Clicar no botão baixar. Eu vou abrir aqui na galeria, porque ele já salvou a nossa imagem aqui na galeria. E a nossa imagem tá salva aqui. Aqui você pode compartilhar no WhatsApp ou outras redes sociais, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui.